Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago como confeccionar caldo verde. Venham comigo. Vou começar por colocar duas cebolas previamente cortadas, lavadas e prontas a colocar dentro da panela. Colocar também dois dentes de alho. Depois vou colocar seis batatas médias. Ok, não muito grandes, mas também não muito pequenas. Vou colocar seis. Algumas estão cortadas ao meio. Depois vou adicionar uma colher de sopa. Não é preciso estar muito cheia, nem é preciso estar de cagulo. Basta estar mais ou menos assim. Uma colher de sopa de sal. E para finalizar vou colocar um litro e meio de água. E agora vou pôr a tampa e deixar a cozer por aproximadamente dez minutos. Mas atenção, esta cozedura é quando a panela de pressão levantar fervura, ok? Antes não dá. Vai só assim. Vou colocar a deixar a levantar fervura. Quando começar a ter pressão, vou deixar durante dez minutos. E já venho com o resultado. Já destapei a panela. Não apaguei o lume. Ou seja, o lume continua ligado. E agora vamos passar estes legumes com a varinha mágica. Agora irei colocar o meu caldo verde. E deixar ferver. Quando ele ferver, já volto para vos mostrar o resultado. E adiciono mais um litro de água. E agora colocam a tampa de volta e deixam cozer. Sem ganhar pressão, deixam cozer um pouco. Até que o nosso caldo verde esteja cozido. Agora, com o nosso caldo verde já ferveu, vou desligar o lume. E vou colocar cerca de um chouriço de carne cortada em rodelas aqui para dentro. E colocar um fio de azeite. E vou mexer muito bem. Agora vou deixar aqui cerca de mais dez, quinze minutos. Para o chouriço apurar dentro deste caldo. Vou colocar a tampa. E quando este tempo passar, os dez, quinze minutos, estará pronto a servir. Vamos passar agora para a parte do empratamento. E pronto, temos a nossa sopa. Uma excelente opção para esta época do ano. Ou pôr a outra qualquer. Uma sopa quentinha, com todo o sabor de gastronomia portuguesa. E pronto, este foi o vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não subscrevam, compartilhem, andem a like. E vemos-nos no próximo vídeo.